Eu não quero mais ouvir você dizer O que sente por mim Se não dá mais pra ficámos juntos O que passou, então deixe sumir Vem se sumir Vem olhar pra mim Sua dó chegou ao fim Toda ira, dor, tristeza, o que for Que não volte pra mim O seu verdadeiro amor estava aqui Já que não viu Então deixe sumir Deixe sumir Vem olhar pra mim Olha pra mim Sua dó chegou ao fim Vem olhar pra mim Deixa Sua dó chegou ao fim Faço os dias sem falar Meu silêncio dominou Sem as nuvens no olhar Toda lágrima secou Vem olhar pra mim Olha pra mim Sua dó chegou ao fim Vem olhar pra mim Deixa Sua dó chegou ao fim Eu não quero mais ouvir você dizer O que sente por mim O que sente por mim